Olá família, seja bem-vindos ao canal da Família Melo. Quem vai iniciar aí o vlog de hoje? Theo Samuel. Mamãe está gravando aqui numa sexta-feira e Theo Samuel está fazendo bagunça aqui no colchão, desarrumando tudo. Agora família, já é umas 15 horas. Eu estou aqui assistindo uma pregação aqui da minha igreja, aqui na televisão. Lá fora, daqui a pouco eu mostro para vocês, está uma chuvinha gostosa. E Theo Samuel fica assim, família, com a perna para cima. Theo Samuel ama ser paparicado, família. Recebeu o carinho da mãe dele. Acontei com vocês que eu tenho que cortar o cabelo desse cabeludo. Eu tenho que procurar aí uma pessoa que corta o cabelo de criança. Eu não sei, porque Theo Samuel não fica quieto. E eu vou, inclusive, eu já mostrei até para vocês aí, que não sei se foi no vlog. Acho que foi no vlog que eu mostrei para vocês a minha amiga pretinha. Eu chamo ela de pretinha, porque ela chama todo mundo de preta. E o filho dela, o Biel, corta cabelo com o irmão da nossa igreja. Então eu vou falar com ela para ver se não for muito longe daqui. Se leva até o Samuel, esse galhoto bonito de mamãe, para cortar o cabelinho, família. Porque, já falei com vocês aí inúmeras vezes, infelizmente, aqui, onde moramos no Rio de Janeiro, é um calor insuportável. O cabelo do Theo Samuel começa a grudar na testa dele, cai dentro do olho dele, cola tudo no rosto por causa do suor. É terrível, família. Então esse nenenzão, família, está aqui fazendo bagunça. Mamãe vai colocar, com certeza, daqui a pouco, o desenho para ele. Mamãe vai fazer uma mamadelinha. Mamãe começou a dar para ele chocolate, nescau. E até que ele gostou, família. Na verdade, a partir de dois anos, que é recomendado dar chocolate, açúcar para criança. Ele até não come biscoito recheado ainda. Bolo, até que ele gosta, mas não é todos os dias. Né, meu amor? Ele está aqui fazendo bagunça aqui. Está aqui fazendo arte aqui, família, com o braço dele. Fazendo gracinha, né, meu amor? Coisa linda de mamãe. Não fica sem descosta para a família, não, amor. Faz do caixão, amor. Vila para cá, cabelo oido. Pior você não sabe, família. Até o Samuel esqueceu a chupeta dele, a azul, na casa da avó dele. Ele está só com uma chupeta que a tia dele deu, a tia dele, Patrícia. Sabe o que o Samuel fez? Ele, com o dentinho dele, ele rasgou ali a parte de dentro da chupeta, o plasquinho, ele fica chupando a pepeta. Ou seja, está quase rasgando e ele vai ficar sem chupeta na cara da avó dele. Então, como é que ele vai fazer da vida dele? Responde aí, família. Deixa aí nos comentários o que o Samuel vai contar da vida dele. Fala aí, família. E ontem, fala para a família, amor, o que nós fizemos. Fala para a família. Eu e o Samuel, família, enquanto eu tomei banho, eu deixei o Samuel embaixo do chuveiro, na bacia que a avó dele deu, uma bacia verde. Família, estava em calor insuportável. Depois que tomamos banho, com certeza, eu fiquei mais aliviada e o Samuel também ficou mais tranquilo, estava muito agitado. E outra coisa também, família. Está bem enjoadinho para comer, para almoçar. Graças a Deus, hoje ele almoçou, mas acho que, de repente, pode ser que o tempo hoje esteja um pouco melhor. Mas hoje eu dei para ele macarrãozinho, frango desfiado e dei para ele batatinho, cenoura e um pouco de feijão. Ele comeu, família. Só que, ontem, 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 ele não comeu direito. Ele comeu, assim, menos da metade do papazinho dele, né, meu amor? Família, eu vou deixar aqui um pouquinho vocês. Não chora, não, tá? Pode deixar que eu sempre vou dar atenção para vocês de calinho. Vocês sabem que eu sou um garoto calinhoso, um pouco, assim, esquentadinho, sabe? Eu sou um pouco esquentada. E eu não largo a minha chupeta, família. Não largo a minha chupeta. Essa minha fralda aqui é desde que eu nasci. Então, já está velhinha essa fralda. E minha mãe coloca outra para mim, só que essa daqui que eu sou apaixonada, família. Vou fazer o quê? Posso fazer nada. Eu vou ficar com a fralda que eu me sinto bem, que eu fico toda hora colocando dentro do nariz. Aí minha mãe, depois que lavar, depois minha mãe tem que lavar bem lavado, porque imagina só, colocar a fralda vai ter muito, muita, muita melecazinha. Que nojo, família. Que nojo. Nem queria falar isso aqui no vlog, não. Ah, mas nada a ver. Nós somos praticamente amigos. Eu posso falar desse jeito aberto com vocês. Família, agora é sério. Eu vou ficar aqui nadando aqui no colchão, tá? Porque eu tô imaginando que aqui tem água. Eu tô imaginando porque o ventilador tá ali. Meu pai falou, coloca ali o ventilador pra ele, pra poder refrescar melhor ele quando ele estiver aqui no quarto aí. Já viu, né? Papai se preocupa muito comigo, família. Meu pai tem um amor tão grande por mim, família. Você nem tem noção disso, tá bom? Aí eu vou ficar aqui nessa tardezinha com a minha mamãe, aproveitando um pouco a vida. E outra coisa, eu sei que vocês gostam de assistir Eu, Tô, Samuel. Eu sei disso. Eu sei. Tem um monte de pessoas aí que acompanham o canal da Família Melo que gostam de ver Eu, Tô, Samuel. Só que eu vou falar pra vocês, eu não sou artista não, tá? Eu sou um menino simples, não sou artista, tá bom? Mas tudo bem. Eu agradeço do mesmo jeito aí o carinho e a desmolação por mim e vontade de morder a minha perninha. Eu deixo, tá, família? De leve, tá? Pra não machucar. Tá bom. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Até daqui a pouco, família. Eu, Tô, Samuel, por enquanto eu vou ficando por aqui. Beijo. Beijo, Tô, Samuel. Beijo, beijo. Eu estou aqui agora no outro dia pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho do meu dia aqui no sábado. Ontem eu não consegui mostrar mais nada pra vocês. Eu estava bem cansada. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que eu vou na casa da minha mãe. Porque eu vou sair com o meu marido. Vou comprar alguma coisa lá pra ele que ele precisa comprar em outra cidade. Pra conseguir andar melhor na rua, eu vou deixar até o Samuel com a minha mãe. Então, daqui a pouco eu vou na casa da minha mãe. E aí, mostro pra vocês um pouquinho. E se for possível, também vou mostrar pra vocês uma surpresa lá na casa da minha mãe. Se for possível. Se não, eu mostro pra vocês no outro dia. Então, não sai daí não. Daqui a pouco eu tô voltando. Família, vim aqui fora pra mostrar pra vocês. Já tinha mostrado pra vocês, acho que umas duas semanas atrás ou três, essa plantinha aqui que eu achei na calçada, na rua. E eu mostrei até aí pra minha amiga. Umas duas amigas minhas falaram que ia dar flor. E eu mostrei até um brotinho que tava nascendo aqui. Mas até agora não estou vendo flor nenhuma. Tudo bem. Mas eu estou aqui aguardando ansiosamente. As folhinhas dela continuam bonitas. E eu tenho que passar o... E eu tenho que colocar aqui o adubo de café. Só que o adubo de café, que eu tenho que colocar sempre, eu deixo na geladeira. Eu sempre esqueço de cheirar. Porque é bom jogar adubo de café em temperatura ambiente. Assim minha amiga passou pra mim. Minha amiga Clara Helena. Então, se eu lembrar amanhã eu vou fazer isso de manhã. Porque é bom fazer no período da manhã. Aqui eu tô gravando pra vocês. Deve ser mais ou menos umas oito e pouca da manhã. E hoje, como eu disse pra vocês, eu acordei bem cedo. Aí, família, eu vou dar um giro por aqui. Eu tenho poucas plantinhas como eu mostrei pra você. Mas elas estão bem bonitinhas as plantinhas. Aqui eu tenho que molhar as plantinhas agora. Essa daqui, família, também eu peguei na rua. Tem aqui os brotinhos também. Vou mostrar pra vocês de perto. E vou aguardar também ansiosamente. Nasceu uma florzinha. Porque quando eu peguei na rua, família, tinha duas flores. Rosa misturada com branca, eu acho. Essa aqui tá depenadinha. Caiu um monte de folhinha. Também aguardando ela ficar bem bonita. Também ela... Aparece aí rosas. Essa daqui que vocês já viram. E essa daqui eu esqueci o nome, hein? Desse negocinho que eu plantei aqui. Que meu marido trouxe pra mim. Mas não sei também se vai vingar. Não sei. Não sei plantar. Já estou aprendendo. Mas tudo bem, família. Aí eu vou regar aqui essas plantinhas. Então não sai daí não. Até daqui a pouco. Fique tá aqui de boa, família. Estão ansando que tá cansado. Coitado. Pra você tomar banho. Tadinho, meu bebê. Né, meu amor? Tadinho, família. Tô sujinha. Minha mãe tem que me dar banho. Família, tô pechijando. Ah, como eu tô cansada. Tô esgotada. Ah, como eu fiz antes. Minha mãe vai sair. Vai me deixar sozinha hoje. Eu já tô até triste. Família, dando um giro por aqui. Meu gatinho. Família, eu tenho que deixar registrado aqui. Porque depois ele vai... Se ele quiser assistir, ele vai ver o que eu tô falando. Porque meu marido é todo no estilo. Vou mostrar pra vocês aqui a roupa que ele comprou. Que eu fiquei... Amor, compra uma roupa nova. Ele... Ai, amor, não precisa. Aí a brusa dele, muito bonita. A calça dele jeans. Uma calça bem moderna. Um sapatênis bonito. Vem, amor, o look. Vou mostrar pra vocês aí o look do meu marido. Porque, com certeza, eu amei o look dele. Adorei. Eu acho que ele tá... Ele já é bonito. Ele é um coroa bem arrumado. Não, amor. Coroa, amor. 41. Vai fazer 4.2? Isso aí, 4.2. Então, família. Dia 21 de março, o Ricardo Mel vai fazer 4.2. Se for possível, vai ter bolinho, né, amor? Isso aí. Só pra gente mesmo comemorar. Comemorar o... Assim, a fase madura, né? Não, amor? Madura? Bem madura. É isso aí, família. Então, tá vendo? Ele tá sem graça, família. Vou deixar ele tomar café aí. Lá no penúltimo vlog aí, mostrei aí o Ricardo Melo comendo crepioca, que ele não comprou pão. Mas ele tá feliz da vida. E o Ricardo Melo come bem, família. Vocês que acompanham aí o canal da Família Melo, vocês acompanharam aí o Ricardo Melo. Come bem, graças a Deus. Por isso que ele não é magro. Ele também não é gordo. E agora, família, de manhã, ele faz todos os dias. O que você faz, amor, de manhã agora? O que você faz de manhã? Eu faço alguns exercícios de alugamento. E tá melhor do que eu. Não tô fazendo exercício nenhum. Nenhum. Tô sedentária, sabia? Sedentária. Ou seja, eu tô comendo bem menos, reeducação alimentar, mas que adianta? Tô falando reeducação alimentar, mas não tô falando nenhum exercício físico. Adianta alguma coisa? Não adianta muita coisa, não. Né, amor? É isso aí, família. Vou deixar o Ricardo Melo aqui, tomando um café na xícara dele amarela. Família, eu vim no quarto agora. E quem acordou? O cabeludo tá de pijama. O cabeludo. Dá um alô pra família. Fala que você vai rapidinho na casa da sua avó, que sua avó se mudou. Fala pra família. Família, minha avó se mudou pra uma casa onde minha mãe foi criada. Minha mãe vai fazer um tour por essa casa pra vocês conhecerem, tá bom? É um tour. Não perca aí esse tour. Vai ser muito bacana, tá bom? Eu tô chamando, eu vou ficando por aqui. Eu apareci bem rápido. Ih, meu Deus do céu, jogou no chão a toalha. Misericórdia. Eu tô chamando, eu vou ficando por aqui, família. Que minha mãe tem que me dar o meu café da manhã. Porque o dia tá corrido, daqui a pouco é hora de se arrumar. Senão eu vou atrapalhar a vida da minha mãe todinha. Eu cabeludo. Papai vai falar comigo que ele vai trabalhar agora, família. Vai me dar um beijo gostoso, um beijo melado. Ih, papai, para de me beijar muito, papai. Tá me sufocando. Ai, meu Deus do céu. Socorro, tá me sufocando. Ai, papai. Ai, meu Deus do céu, papai. Eu quero ver desenho, me deixa. Pô, a pô, tá parando ver desenho. Vai com Deus, amor. Ai, papai, mas tá parando, pô. Tá brincadeira. Família, minha mãe vai ficar por aqui, por enquanto. Daqui a pouco nós voltamos. Não, o vlog vai ficar muito longo, tá? Daqui a pouco nós voltamos. Um beijo pra Samuel. Beijo melado de molão. Beijo, beijo. Família, voltei. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar surpresa. E vocês, com certeza, vocês que acompanham o canal da Família Mella, vocês devem imaginar assim. Que lugar é esse? Que casa é essa? Que casa é essa? Família, ih, ferrou. Ih, mãe, me enjuou. Ih, meu Deus. Ai, eu vou deixar aqui o erro de gravação, família. Enquanto eu tava gravando. Esse menino, calma, eu vou explicar pra vocês quem é esse menino que tá aqui. Primeiramente, eu vou explicar pra vocês aqui o nome dele é Bob. Minha mãe teve que prender ele. Por quê? Minha mãe está de mudança. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aí um vídeo apenas do tour por essa casa. Que é a casa onde eu fui criada. Ou seja, eu morei aqui mais de 15 anos. Ou seja, desde que eu era pequena. Minha mãe, eu já tenho 36 anos. Então, isso aí já faz há tempo. Desde que eu me casei. Né? Tô casada aí há 8 anos. Então, ou seja, faz bastante tempo que eu saí aqui da casa dos meus pais. Mas, voltando aqui, vou mostrar pra vocês aqui o Bob. O Bob, família. Pra quem já sabe aí, minha mãe perdeu o cachorrinho dela como se fosse um filho. O Lupe. É claro que nenhum cachorro substitui o outro. Só que esse aqui é o novo filho da minha mãe. É Bob. Ele tem um ano e seis meses. Minha mãe falou que foi o amigo do meu pai que deu pra ele. E meu pai estava desesperado atrás de um cachorro. E pelo que eu vi aqui, família, é um cachorro muito bonzinho. Ele nem me conhece. Primeira vez que ele me viu. Ele já ficou me cheirando. Tá vendo? Minha mãe só prendeu ele, família. Porque minha mãe está ali arrumando ali dentro da casa ali. E ele fica querendo entrar. E minha mãe já vai soltar ele. Porque minha mãe não gosta de deixar o cachorro preso. Porque o cachorro fica o tempo todo no quintal. Porque o cachorro, ele não foi feito pra ficar o tempo todo preso. E que, por exemplo, eu deixo ele preso mais quando alguém vai lá em casa. Mas sempre o Rick fica solto no quintal. Ou seja, é um quintal bem pequenininho, mas ele fica solto. Então, família, essa aí é a surpresa que eu tinha pra vocês. Ele está aqui lambendo a minha mão. Com certeza ele deve estar sentindo o cheiro da ração dos meus cachorros. E sentindo o cheiro do Rick e da Sofia, com certeza. Ele é um novo membro aqui da casa da minha mãe. Já é o novo filho adotado do meu pai. Eu não sei nem qual é a reação do meu pai aí. Como é que foi a reação dele. Porque meu pai foi sair, família. Mas, com certeza, pelo que minha mãe tinha mandado pra mim no WhatsApp. Mas eu tenho até o vídeo. Depois eu vou colocar pra vocês também. Acho que um dos primeiros dias que ele chegou. Que ele estava na rede embaixo lá onde minha mãe morava. Ele estava pedindo pro meu pai brincar com ele. A mesma coisa que o Lupe fazia, família. O outro cachorrinho que morreu. Então, acho que não faz nem um mês, né, mãe? Não faz nem um mês, família, que o Lupe morreu. Família Dona Marlene tá aqui. Dá um alô aí pra família. Verdade, família. Minha mãe tá exalta, família. Porque ela se mudou ontem. E eu já trouxe o Theo pra cá. Porque eu falei pra vocês, eu vou em outra cidade. Ela tá aqui. Minha mãe deu um negócio de cortina pra ele brincar. E ele tá aqui, família. De boa, aproveitando a vida. Né, meu amor? Na casa da vovó. Já almoçou antes de sair de casa. E tá aqui, família. Não vou gravar muito pra vocês, não, família. Eu vou fazer já um tour aqui pra mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Família, eu vou finalizar por aqui. Eu vim finalizar aqui fora. Aqui, por causa da claridade, eu estou bem branca. E eu resolvi aqui encerrar com vocês. Atrás aqui dessa cortina de banheiro da minha mãe. É uma cortina bonita, família. Eu achei linda. Eu achei que era um lençol. Mas é uma cortina de banheiro. Muito interessante. Eu nunca vi uma cortina de banheiro assim. Aí, como eu gosto de flores. Aí, eu falei assim. Vou encerrar por aqui. Nesse fundo que tá aqui balançando. Que tá se desfazendo. Família, espero que vocês tenham gostado aqui desse vlog de hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa realizar o desejo de cada um de vocês. E agradeço de coração que vocês acompanharem aí o canal da Família Melo. Não esqueça aí de deixar o like se você gostou desse vlog. Se inscrever aqui embaixo no canal. E ativar o sino de notificações pra receber novos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.